E aí seus cabiçudos, beleza? Mega falando de bom pessoal, estamos aqui de volta em Prerexinche Dessa vez estou aqui para falar mais novidades que aí chegaram, porque chegou uma novidade incrível Que o Jaco mostrou praticamente os planos dele para o ano quase, então, bora lá! E bom pessoal, é isso mesmo, os planos do Jaco acabaram mudando um pouco Não vou dizer que mudaram né, porque o objetivo ainda é a Ryzenfall Part 2 Porém temos muitas updates grandiosas que vão vir antes da Ryzenfall Part 2 Que são updates muito boas, que vão mudar completamente o jogo em si Bom, bora lá! O Jaco tem um chat no servidor do Jaco, no servidor do Prio Que é onde ele fala quais vão ser as próximas updates, o que vai ter nelas e tal E recentemente, acho que não faz nem dois ou um dia Ele postou lá falando que ele pretendia postar um update entre a Ryzenfall E entre a Ryzenfall Part 2 e entre a Yuli que a gente teve há pouco tempo Que seria a Croc Update que eu vou estar falando daqui a pouquinho Mas junto com as informações que nós temos da Croc Update Também nós temos algumas informações das próximas updates No caso, o Jaco, embaixo do Croc Update, ele acabou postando como que vai funcionar daqui pra frente Basicamente, nós temos nos planos Primeiramente, o primeiro que vai vir O Yuli Part 2, o evento de Yuli Part 2 Vai ser provavelmente menos difícil do que o Yuli Part 1 Talvez eles reutilizem as mesmas coisas Espero que não, espero que seja um pouco mais Ou mais fácil ou mais Menos, sabe? Tão Menos questão de sorte, sabe? Espero que seja assim Depois do Yuli Part 2 Aí poderíamos talvez ter um evento Ou no máximo uma skin Do Dia dos Namorados Beleza? Isso é possível É o único que tá entre possível Talvez não aconteça Depois disso aí sim termos a Croc Update Beleza? Que eu vou estar falando daqui a pouquinho Aí depois da Croc Update Nós aí teremos Update do Caça aos Ovos Update da Páscoa Vai ser bem interessante Umas skins um pouco mais chamativas também Aí depois desse Update da Páscoa Nós teremos a Rising Fall Part 2 E depois da Rising Fall Part 2 Aí sim nós já teremos o Prismatic Event 2 Lembrando que Junto com o Jock ter falado disso Ele também falou que a Rising Fall É prevista lá pelos meados de abril pra frente Então tipo Vou colocar mais aqui em conta Maio Junho Julho Ali É o que o Jock tá prevendo Pra chegar a Rising Fall Part 2 Então no caso aqui Yuli Valentine Croc Update Tudo provavelmente vai chegar bem mais rapidinho Do que a gente pensa Bora lá Bora lá pro que a gente tá querendo Que eu ouvi Que é a famosa Croc Update O update dos crocodilianos Porque o Jock disse que O objetivo deles era Totalmente destranchar a 4 o update Vocês lembram que Era uma briga entre Rising Fall Part 2 E aquático update E acabou que essa aquático update Sumiu Que ela ia vir com todo o sistema De espino Dinamo Um pi Sistema de peixes novo Da água e tal Os pântanos Isso tudo ia vir Na aquático update Tipo aí que tá assim Toda hora ele vai pegando um pouquinho E vai tacando ali Um pouquinho aqui Vocês tão entendendo? E no caso O que sobrou Que não tinha como colocar assim Do nada Que nem ele fez com por exemplo O Spino Ou o Dinamo Que não foi assim Bem do nada né Já que eles tinham alguma coisa Que impedia eles De serem muito fortes Que no caso é o que? O Spino Ele veio sozinho No update É Na update de Halloween Só que tem o Deinocheiros Pra tancar ele O Dinamo Veio no update de Giuli Junto com o Piceratops Que é pra segurar Cada um dos dois E são criaturas São dinossauros Sem apexes Porém Eles não fazem tanta diferença Assim Já que no Pântano Já tem um tanto de bicho forte Porém Os crocodilianos Acabariam mudando um pouco Essa Esse poder aí E mudariam muito O ecossistema Do Pântano E da Food Plans Então por isso que eles resolveram Estar fazendo um update Só pra eles Lembrando que Ainda tá previsto Que Os updates relacionados A água Que seriam aqui Os peixes E o novo sistema de nada O novo sistema de O novo sistema das águas Em geral Do jogo Vai chegar antes Da Croc Update Provavelmente Isso é o que eu acredito Beleza? Bora lá O que nós teremos na Croc Update? Nós teremos Três crocodilianos No caso aqui Em questão de tamanho Nós temos o Mahajangasaurus Não Mahajangasucos Que é um crocodilo De pequeno porte Que vai ir pro jogo Ele vai custar Cinco mil de âmbar Apenas Vai ser bem baratinho Provavelmente vai ser Tipo O porte ali De um austro raptor Acredito Não mate mais do que isso Depois nós temos O machimossaurus Que já é maior Já custa Cento e cinquenta mil de âmbar Cento e cinquenta mil de âmbar Já vai ser um pouco mais forte Talvez assim Podendo matar Então sucumimos Talvez Não faço ideia Exceção Talvez Só uma hipótese E por fim O mais esperado De todos Sendo o Carnívoro Mais forte do jogo O Deinosucos E por que Vocês me perguntam Ah mas o Deinosucos Não é aquilo O do Deinosucos Perde pra Rex Eu até cumprindo Porém Com todas as habilidades Que O Deino Virar pro jogo E também Com a descrição Que o próprio Jaco Deu pra ele Já dá pra entender Que ele é literalmente O carnívoro mais forte Do jogo Que só vai estar Limitado ao seu bioma Porque o próprio Jaco Também disse Que vai Provavelmente vai trazer O Elder dele Também na mesma Update que ele Então aí Espino Deinoscheiros Deinosucos E um Piceratops Vão se dar muito mal Nessa update Mas bola O que nós temos Pra falar sobre Os Crocodilhanos Bom galera Eles vão ter Vários sistemas novos Que eu vou listar Aqui pra vocês Certo Basicamente galera Vai ser Na realidade Acho que vai ser A criatura mais Complexa do jogo Eu digo A criatura Porque a maioria Das informações São sobre O Deinosucos Mas bora lá Bom Sobre As habilidades Que os Crocodilhanos Vão ter Todos eles terão Um sistema novo Que será O Bem estar do sol Certo Bem estar do banho De sol Porque Como os Crocodilhanos São répteis Que tem Sangue frio Eles precisam Se esquentar Com o sol Então no caso Eles terão Um novo sistema De De bem estar Que vai ser O seguinte Porque na noite Ele vai ficar Muito mais Muito frio E não tem Sangue quente Os crocodilianos Então eles vão Se ferrar muito E podem acabar Até morrendo Por causa disso O Jaco também Disse que O bem estar De temperatura Que é o Primeiro bem estar Que normalmente Não serve para Nada Ele já fica 100% De graça Vai ser Muito mais Perigoso Para os Crocodilianos Podendo até Matá-los Então você terá Um outro sistema Que será O Bem estar Do sol Não sabemos Como ele vai funcionar Não sabemos Se ele vai Aumentar Também no bem estar Ou se ele vai ser Meio que uma Proteção Porque pela descrição Dá para ver que Esse sistema De bem estar Do sol Você vai ter que ficar Meio que sentado Tipo o que eu estou fazendo De espina No sol Se esquentando Até ele encher No máximo E assim Quando chegar A noite Em vez da temperatura Descer Vai descer O bem estar De sol Fazendo você Não ficar frio Não acabar morrendo De frio Beleza Então também sugiro Vocês entrarem em cavernas Que eu acredito Também ajude Beleza Então você vai ter que ficar Tomando banho de sol Para não morrer De frio Outra coisa Muito interessante Também Que isso a gente já viu No The Isle E também Há um tempinho atrás Faz pouco tempo No Pet of Tides Que é o sistema De carregar Outros Outros dinossauros Para dentro d'água Ele vai conseguir Pular na galera Que nem O Daniel Sarco Lá do Pet Daí não sei do mod Você pode dar Um dash Assim Rapidão Sair do zero Tipo 100 km por hora É muito rápido Não sei se é 100 Mas enfim Você sai Numa velocidade Muito rápida E consegue Pegar um bicho Na boca E afundar ele na água Muito top Também Outra coisa Que não tem Em nenhum outro jogo De dinossauro Pelo que eu saiba Vai que tem Algum jogo de dinossauro Lá em Narnia Que eu nunca vi Na vida Que tem esse sistema Porém Os crocodilianos No caso Eu acho que Os maiores No caso Seria o que? Que é o machimossauro E o dinossauro Vão conseguir carregar Seus filhotes Na sua boca Sem matá-los Eles já make um ônibus Por exemplo O filhote Tá na ponta Do pântano E eu fui lá Do outro lado Encontrei a carcaça Consegui a carcaça Não consigo carregar a carcaça Que é um bicho Muito pesado Eu humilhei o bicho Então eu vou lá Volto lá no meu filhote Coloco ele na minha boca E levo ele Num transporte público Ali, beleza Chego na carcaça Tranquilo Isso vai ser uma coisa Muito top Poder carregar seus filhotes Na boca Com uma proteção maior Por exemplo Vocês estão numa área Que tá um pouco longe Da água Seu filhote é lento Você é um pouco mais rápido Você coloca ele na boca E vaza Vai lá pra água GG E se protege Muito bom Outra coisa também Que eu tô com medo Daqueles Não, é um auto-spin Então acho que não vai bater não Outra coisa que também Os crocodilianos Vão ter É uma habilidade Que funciona dentro da água Onde você vai poder No caso Dar um giro De até 180 graus Quando você estiver nadando Então tipo Eu tô aqui Vamos pensar que eu tô nadando aqui Tô aqui olhando pra frente Nadando Tem um cara atrás de mim Girei 180 Pum Dei uma morrida nele Cabou Isso vai ser uma habilidade Muito incrível E outra coisa também Que os crocodilianos De maior porte Vão ter No caso Eu não sei se o Mashimossauros Vai ter Mas o Denosukus É garantido Que eles vão ter Eles vão ser Meio que encorajados A cometerem canibalismo Como assim O Jaco disse Que ele vai arrumar um jeito De que os Denosukus Não gostem de ninguém Nenhum dos outros Denosukus E que comer carcaças De outros Denosukus Também seja vantajoso Pro Denosukus Então Não confie em outros Denosukus E além disso Outra coisa sobre O Denosukus em si É que ele não vai poder Nem ter pack Talvez eu acredito Que eles deixem você Ficar com um filhote Mas ele não vai poder Nem ter pack Não importa se você For fêmea Ou macho Você não vai conseguir Entrar em pack Nenhuma Talvez você consiga Até entrar em pack Você vai perder Muito bem Por causa disso Outra coisa também Sobre o Denosukus É que Enquanto os outros São bleeders E no caso Do Mahajangasaurus Ele é infeccionista Ele dá infecção O nosso Denosukus É um Crusher Estilo O Yang-Yun Da vida Ou estilo Beast Beast Reversa Que tem aí agora Porém tem Ele provavelmente Também vai ter Meio que uma Uma bear trap Que nem o O Beast tem E uma coisa Na descrição Do próprio Dano Que o Jaco colocou É que É Normalmente Quando o Jaco Coloca lá no up No chat De updates próximas Ele coloca lá O preço Onde que eu vai viver E também a classe Da criatura No caso dos É Os crocodilianos Seriam em áreas Úmidas E no caso do Como eu já disse O Machemosauro É bleed É O nosso amigo Mahajangasaurus É infeccionista E o Denosukus É Crusher Então ele também tem Uma aba Que ele coloca lá De quais são as presas dele No caso do Mahajangasaurus Seriam qualquer criatura Pequenininhas No máximo Ali nos botes Ou coisa assim O Machemosauro É qualquer coisa No seu porte E no caso Do Denosukus É qualquer coisa Que cruza o seu caminho Então já dá pra perceber Que o Denosukus do Prior Vai ser a mesma coisa Que o Denosukus do Prior Um ser Basicamente Imortal E ainda mais Com o sistema De que Vai ter biomas Divididos Provavelmente Acredito que o Ankylo Não se encontre Com o Denosukus Então o Denosukus É basicamente Um ser imortal Quando ele chega Na fase adulta Viu que na fase adulta Porque até chegar Ele também é uma demora Já que o próprio O próprio Jaco Diz que o Denosukus Tem o mesmo tempo De Grow Que o Brachiosauri E também quando ele chegar Eu sugiro que vocês Peguem ele Ele vai estar Precisando da maestra Do Mahajangasaurus Do Machimosaurus E do Spinosaurus Porém eu acho Que vale muito a pena Porque ele dá Mais âmbar Do que o Apatossauro Sim No caso A fórmula De ganho de âmbar Que eles tem agora É baseada no preço Que faz Grande sentido Porque não ia fazer Sentido nenhum Eu comprar Sei lá um Diplo Por Meio milhão De âmbar Eu vou lá E compro um Espino Que custa Dois milhões E dá menos Se não concorda Faz sentido Basicamente isso E além disso Tem o bom De que Ele cria esse Memo Grow Do Brachios Só que Se você é adulto Você já ganha na maioria Se você é um Elder Você é basicamente Mortal a não ser Para outros Denosukus Certo Mas bom pessoal O vídeo Hoje vai ficando por aqui Espero muito Tenho gostado Mais um videozinho Sobre informações Do Priory Infelizmente Não tenho mais Nenhuma imagem No caso Tem algumas imagens Do Denosukus É claro Porém Tem até um modelo Ali no Sandbox Para o Spdmv Então não tem nada De novo A não ser As informações Descritas Beleza Eu acredito Que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Falou E fui E aí E aí Tchau, tchau.